Então, nós entendemos, tanto é que se vocês olharem na placa lá que tem aí na frente desse prédio, diz lá, Ministério Apostólico, de volta à palavra, nós nos eximimos de usar o termo igreja. Não que não sejamos, até porque a igreja é um ajuntamento de chamados. Todos os que são chamados por Deus, pelo Evangelho, e que se reúnem em determinado lugar, são igreja. São igreja pelo chamamento, não no sentido institucional. Mas nós procuramos levar as pessoas que congregam conosco a compreenderem que nós somos, sobretudo, ministério. O que significa ser um ministério? Ora, significa que nós estamos sendo conduzidos dentro de uma orientação acerca da verdade. Ou seja, não é simplesmente reunir, não é simplesmente fazer parte de um grupo, mas é ter ciência do significado mais profundo daquele ministério. Se você, por exemplo, conversar hoje com um católico, ele não saberá, eu acredito que a maioria deles, não saberá falar em que consiste a sua fé, por que que eles creem daquele modo. Outros católicos vão poder falar um pouco com mais propriedade, com mais um pouco de propriedade, acerca da sua fé, mas eles não têm o conhecimento teológico da coisa. Talvez o número mínimo de pessoas, de católicos, poderiam ou poderão falar acerca da fé católica com certa propriedade teológica. Porque a igreja católica é um ministério. Ou seja, a igreja católica é muito mais do que uma missa, do que um encontro, do que um encontro de carismáticos, do que aquelas imagens, aquelas rezas. É muito mais. Existe por detrás de todos aqueles símbolos dentro da igreja, o que eles consideram verdades que são fundamentais para eles. Então, se você, por exemplo, pegasse um catecismo da igreja católica, aquele oficial, você verá que ali eles têm todo o pensamento ministerial ali arrolado. O mesmo acontece com as igrejas protestantes. Então, por exemplo, hoje em dia, alguém fala assim, eu congrego na igreja presbiteriana Monticião. Aí eu falo imediatamente, você não é presbiteriano. E ele diz, sim, eu sou um presbiteriano. Eu digo, não, você não pode ser um presbiteriano pelo fato de você congregar numa igreja cujo nome seja Igreja Pentecostal Presbiteriana Monticião. Porque quando fala presbiteriana ou presbiterianos, segundo o tempo em que essa igreja, esse ministério surgiu, ali depois um pouco da reforma protestante, nasceu com fundamentos teológicos, com verdades, que para eles, do ponto de vista dos seus estudos, constituem-se a verdade de Deus. Existe uma substância do entendimento, do pensamento. Só que as pessoas, a maioria, congregam sem saber, de fato, o que significa ser um presbiteriano. Congregam meramente como igreja, mas não conhece o significado de ser um presbiteriano. Se bem que boa parte dos presbiterianos têm um certo conhecimento, porque é uma igreja cuja pregação é sempre a pregação expositiva, trazendo os temas, os irmãos... Mas, no geral, as igrejas pentecostais, então, eles estão ali por mera emoção. Isso aí, você pode colocar que é 99% dos evangélicos estão lá porque acreditam em demônio. Demônio. Porque viram alguém cair em possesso, o pastor expulsou, ou o pastor não conseguiu expulsar. Quando não consegue expulsar, a fé fica maior. Não demônio. Quando expulsa o demônio, é sem graça, o demônio vai embora. Ora, quando vai um e não expulsa, chama outro, não consegue. Chama outro e o demônio sai, mas volta. E aquele demônio nunca sai, vira um mistério.